olá fantástica galera pessoal estou aqui para convidar vocês agora é só isso que eu vou falar não vou nem falar na motosséria que eu tô arrumando aqui ó eu quero convidar vocês para participar do sorteio do grande sorteio do viva sorte quando é o sorteio agora todo dia tá o viva sorte é todo dia e ainda além de ser todo dia galera no domingo tem o grande sorteio aonde você pode concorrer muitos prêmios tá inclusive é uma carreta duas carretas né uma cheia de caminhonete outra cheia de carro na verdade são duas carretas cheias de carros né onde pode ganhar uma ram naquela caminhonetona que custa um montão de dinheiro pode ganhar a rampage que é um pouco menor que também vale muita grana pode ganhar várias caminhonetes né tem estrada tem o rock e montana tem saber tem tudo lá galera tem tudo e ainda gente o mais bonitinho de que mais me deixa animado de falar para vocês é que tem todo dia sorteio o grande mesa domingo às 10 horas na tv bandeirantes o canal do esporte e olha só o viva sorte tá abafando porque que tá abafando porque se você for comprar um um joguinho da quina jogar cinco números no meio de 70 mas que é 70 aqui né 70 número né você joga cinco números no meio de 70 você paga um real e cinquenta agora com um real e cinquenta se você comprar sorteio de dois centavos no viva sorte compartilho de dois centavos com um e cinquenta dá para você comprar deixa eu ver quantos já vou dizer eu vou dizer cinco doze da doze e meio né doze e meio o que dois centavos dá para comprar cinquenta números setenta e cinco números olha só dá para comprar cinquenta e cinco setenta e cinco números e com um real e cinquenta setenta e cinco chances de ganhar uma moto ou um pique de um de cem mil um um pique de um mil duzentos reais 300 reais tem de todo valor é o ao vivo a sorte gente eu falo para vocês sinceramente eu tô de cara eu nunca mais vou parar de comprar enquanto não ficar exagerado de preço enquanto tá muito bom né ó gente com quatro e noventa e nove com um nove nove com um real noventa e você participa do grande sorteio de duas cegonhas cheia de carro duas cegonhas tá lá são cinco seis caminhonetes de todos os tipos de caminhonetes que você imaginar é a rã a famosa rã tá lá e todas as outras tá inclusive a montanha que nem eu tenho ali tem a estrada tem tudo tá e tem não só isso gente tem casas apartamento muito dinheiro gente você vai perguntar que dia sorteio é todo dia de segunda a domingo vai só que no domingo tem o grande o extraordinário onde você pode ficar rico com um um pequeno número que você vai pagar um real noventa e nove então eu digo para vocês invista pelo menos dez reais por semana às vezes você não tem né daí eu fico triste Deus te abençoe que tu consiga esse dinheiro tá que Deus te abençoe que você consiga esse dinheiro com dez reais você compra um montão de número de títulos nós compramos um antes de ontem minha esposa comprou é com doze reais e pouco cento e cinquenta títulos e você pode comprar mais barato ainda tem mais barato e mais caro mas o mais caro que tem é 499 não parece que é bom mas com 1,99 você participa de tudo isso aí agora o que eu digo para vocês é interessante os piques a semana inteira tem piques então vai lá clica no link eu mando o link eu vou ver com o Ruiz aqui do mato que é o cara da camisa rasgada aqui ó ah rasgou a camisa sabe por que vocês aqui gente ó ácido de bateria na camisa e na calça ó branqueou tudo aqui ó ó branqueou tudo furou tudo né é a gente trabalha né futear a bateria da caminhonete para botar no outro carro para funcionar e deu nisso tá tudo bem pouquinho de ácido né vai mal não só se cuida né é perigoso então galera assim vou cuidar vocês falando mais sério agora vocês me conhecem eu sou o Ruiz só esse chacrê que você tá vendo aqui no meio do matão eu tô na selva aqui galera selva mesmo se eu mostrar em volta às vezes eu vou ficar dizer cara esse cara é louco não eu não sou bem louco eu mei louco agora é assim que eu quero falar para vocês eu sou sincero é eu mando o link no whatsapp você pode pedir fala manda o link eu mando não precisa falar mais coisa só digo assim link link manda o link só fala link eu já sei que você quer o link eu tenho meu whatsapp todo mundo tem né porque meu whatsapp tá no youtube todo mundo tem meu whatsapp então gente assim eu vou mandar para vocês eu coloco o link nos meus status no whatsapp tá lá você pode clicar lá já e se você dizer eu manda o link Ruiz ou amigo ou o cara da chaca o cara da motosserra aí ó manda o link se você manda o link eu já mando o link para vocês tá no whatsapp tá no facebook tá no instagram tá ruiz matiel medina facebook e instagram ruiz matiel medina não esquece o nome tá no instagram ruiz ou ruiz não esqueça tá ruiz matiel medina e eu mando o link para vocês gente lá no instagram já tá lá lá no face já tá lá e no whatsapp eu mando para você no whatsapp daí quando você clicar no linkzinho azul ali parece a numeração da viva sorte que eu mandei não precisa ter medo que é eu que eu dou a cara para bater pela verdade entendeu eu mando você não vai ter medo nada não é aquilo aí tá vai bloquear as lojas esqueça a besteira é o ruiz que mandou é o homem não é filantra não tá pode botar fé aí galerinha bota fé galerinha que nós da roça e nós do mato e honesto né tem gente que fala na roça mas faz coisinha feia né mas não faz títica não nós é assim sim ou não não tá então eu mando o link pra vocês clica lá e você vai participar do grande sorteio da semana inteira dos piques do viva sorte eles vão mandar quando você clicar no link vai aparecer tudo a opção você vai fazer um cadastrozinho porque é normal um cadastro tudo que você vai fazer hoje tem que ter cadastro não tem tem né tem que fazer um cadastro você faz um cadastro até pra mim comprar gás para refrigeração tem que fazer um cadastro cadastro ribama com cpf com endereço telefone até mais telefone para contato então faça lá o cadastro quando o viva sorte te apresenta clicou no link que ele te apresenta você faz o cadastro e vai te aparecer todas as opções quantidade de título você quer escolher de dois centavos de cinco centavos de nove centavos compra 150 já de uma vez compra 150 título vai gastar uns 12 reais tá vai te participar do grande sorteio no final de semana quem sabe você já ganha uma moto ou um carro ou uma caminhonete se tu ganha uma caminhonete me promete uma carona prometa seja amigo meu eu sou teu amigo gente eu só entrei nisso porque nesse negócio do viva sorte eu posso ganhar o meu pão e ajudar muita gente você vai falar quanto será que ele vai querer de dinheiro eu não vou querer nada eu não vou nem te pedir nada eu nem tenho o direito de pedir nada você não me deve nada eu não vou te pedir eu só tenho a amizade sua tá bom de coração mesmo isso sim então eu não vou pedir nada pra ninguém eu quero explicar pra vocês o seguinte ó não quero um centavo não precisa me dar um centavo mas se você comprar o viva sorte que eu forneci o link eu tenho um cadastro lá no viva sorte aí eu ganho dependendo se você comprar talvez 10 15 ou 20 números eu posso ganhar aí nove dez centavos mas se 100 pessoas ganhar nove vezes nove já dá um bom dinheirinho né pra mim mas se você ganhar uma caminhonete de 300 mil um milhão se você ganhar uma caminhonete de 300 mil lá eu já vou ganhar um bom dinheiro vou ganhar uma boa comissão eu ganho a comissão tá então não precisa se preocupar não quer dinheiro de ninguém eu quero só do viva sorte eles vão dar pra mim e pra tu tá bom você vai dar uma moto vai vender ela e compra uma outra coisa dar início aí na sua vida melhorar né bota as suas contas em ordem eu faço isso pelo amor de Deus compra o viva sorte eu vou compartilhar com vocês aí mas por favor compra o viva sorte ajuda eu e te ajuda tá bom que Deus abençoe eu quero ouvir você dizer ganhei o Ruiz mandou e deu sorte falou galera muito obrigado até o próximo vídeo vamos encerrar aqui com a nossa motosserra tchau tchau